da Lacoste. 20 também. Olha que legal. Tá bom. Hoje mesmo, você pode crer 10 reais em cada um. E foi, né? Não tem por ter relógio não. É, tá tudo caro mesmo. Olha, aqui a gente comprava 5, vendia de 7, e lá ia assim. Quando é agora? 8,50. É quanto relógio pra quê? É 10. Olha, é o menor preço. Olha, era comprado de 4, vendido de 5. Quando é agora? Comprado de 8,50. É, e é barato, 10 reais, né? O cara não compra mesmo se tiver liso. Na mercadoria você vai comprar e não tem capacidade de botar no comércio. Olha, 30 reais aí, olha. Que preço perante a Deus. Esse daqui, né? Aí esse da Lacoste o senhor faz 20, né? É 20. Olha, comprado de 18,50. É, eu acredito. Aí não tem capacidade do cara pedir de 20. Aí, é... Prova d'água aí, olha. Qualquer um desse o senhor faz 20, né? É, qualquer um, é verdade. Aí tem o castro também, só não é origem. Sim. Mas o mesmo é 20. É, mas é prova d'água até qualquer um aí, né? Olha, daqui, olha, daqui, pra lá. Sim. Não, tem algum que não, eu não garanto. É o castro aí, passa. Que é por lá, tem o castro também. Sim. Passa. Aí não é garantido na água. É 20 reais, pode dizer, Matão. Agora os outros... Aí o senhor, além dessa feira, o senhor vende aonde mais? Olha, pessoal, na ilha. O senhor vende mais aonde, fora aqui, essa feira? É só amanhã, se tu quiser, detrás da... do mercado. Do mercado público, né? Ali naquela serraria que tem. Que vende umas madeiras lá, né? É. Mandeiras tipo caseira. É isso. Eu sei, sei. Eu tô com vontade de ir lá. Eu vou mostrar pro meu menino que eu tô filmando. Aí eu vou perguntar desses aqui. O que ele quiser, se eu não comprar amanhã, eu venho aqui domingo de novo, viu? Se eu quiser. Esse aqui, ele só tem quanta peça, né? De toque, né? É. Mas os preços dos relógios do senhor tá bom, não tá caro não. Vai comprar mais alguma coisa ali? Ah, as panelas. Panela do Siqueira. De 600 reais. E esse aí já vem com a tampa. Quer que eu lhe ajude a levar as bolsas? Passar lá na banquinha, viu? Pra comprar o bolo, o pé de moleque. Pega lá na banquinha. Oi? O que é isso? O que é isso? Já vem Não é É porque eu acho que ele já vendeu tudo Praça dos Curim? A senhora tem duas carras de mão Ah, beleza Valeu, valeu Vai poder levar tudo? Quanto é um pica-pau desse, hein? Dois Ai, ele sobe e desce, né? Eu lembro que... Antigamente eram umas bonequinhas, né? Era que tinha, né? Hoje eu vou botar um pica-pau Tá com R$10 aí trocado, Simone? É meu sonho ter um pica-pau desse Olha É sua esposa? É minha esposa É, a galega é desenrolada Obrigado, viu, Leto? Valeu Tchau, valeu Um abraço Tchau, valeu Tchau, valeu Tchau, valeu E a tapioca, irmãzinha? Tudo bom, viu? Beleza Na medida E a tapioca, irmãzinha? Quanto é? Melhor tapioca Compre duas Não é de coco, né? Agora, naquela banca Onde a gente estávamos lá Tinha assim uma casada Tem outra banca aqui? Deixa eu ver Tinha uma Isso E se ele não tiver ali Ele está aqui Na esquina Pronto Aí nós já vamos Olha lá na esquina Pedrudo queimado Tem alguma coisa queimando aí, não, né? É mesmo Não me vira Esse cagosta Eu desligo Ah, é? Tá, obrigado Obrigado também Obrigado A castanha, sim, mano E o amidoim Vai querer um pacote De castanha e amidoim Embora que nós comprou lá Um pacote, não foi? Aí está de quanto, boy? A castanha Essa castanha está de 10 De 20 Essa outra de 20 E de 5 E a castanha do Pará? A castanha do Pará 55 reais o quinto E o pacote, assim? O que o pacote? 5 de 10 É novinha? É novinha, né? Está com 10 reais aí, trocado? O cara que tem dinheiro na feira Que é de 50 Não sei Só se ela fizer E o cigarro do Derby? Está de quanto? É 2 reais É 2 reais, é? 5 reais aí Ah, é 5, né? O cara lá Olha o bom Aí, irmão Valeu, boy Obrigado, viu? Valeu Obrigado Está de quanto a carteira? Isso, como você Eu vou deixar assim, ó Dezessete, quase quinta E aquela hora de 20 De coro Toda loucura aí De coro E o cinto é de quanto? 5, 15 reais Pergunta assim Mas eu já comprei dois Eu acho que Não sei se foi a tua Aí tu está aqui toda semana Só de vez em quando, né? Isso é bonito Eu estou só filmando Depois de outra hora Eu estou vindo Se encontrar aí Eu compro, viu? Valeu, obrigado 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 Opa Obrigado Opa Aquele ali Qual é o nome desse peixe É esse mesmo Aí ele já está tratado Vai tratado A limpa Pronto Vai escalar, né? Isso Peixe fresco Agora as moscas Estão terrivelmente em cima Por isso que tem que ser Bastante higienizado Quando chegar em casa Olha Olha a coisa boa tem aqui Tem ovo também Vou fazer o emelete Tem de tudo Basta teu dinheiro Ô moral Esse cortadinho aqui Tá de quanto? Tá de 14 14, né? Salgado Ah, esse também é salgado É Aqui da coleção Salgado Aí é mais caro É mais caro Tem ainda agora É E esse daí é o camarão Esse aqui é o filhinho do camarão O filhinho do camarão Tá de quanto? Tá de 20 Quilo Uma cuia dessa dá um quilo Sete reais Ah, sete reais Você coloca uma dessa daí Essa E as filhombetas salgadas É, de cinco E aquela ali fresca Aquela de 17 Sete Diga mais, amigão Acho que é só isso Entrega ali aquela menina Que ela paga Sete reais Eu não sou uma de 7,7 Com meus dois O meu já tem 14 E o outro tem 10 Eu tenho 16 Ah, já pagou Diga aí Diga aí Diga aí Vamos ver ali natural, senhor Duz de real ali Esse peixe aqui Qual é o nome desse peixe? De qual, senhor? De qual, senhor? Sim Aí tá de quanto? De 13 reais Sim Tá, obrigado também Aqui ó Beleza? Aonde é a simoninha? A galinha velha ainda tem dinheiro Tem quanto? Tem mais? Acho que não dá, não. E eles não vendem? Reguinho, pede poxa, galinha velha, você não vai cortar a galinha velha? Tá de quanto o quilo? Vai dar o bambinho, vai dar o bambinho. Essa deu 30 reais. É porque tá fora do nosso orçamento, nós pensamos que ia dar mais barato, não era? Mas tem o menor. Mas daria quanto essa menor? Vamos olhar aqui. É menor. 26, paga o 25. A senhora corta metade dessa pra ver se dá uns 14 reais. Se eu acertei aquela pequenininha, tá? Ela vai levar. É porque só tem esse dinheiro, o nosso orçamento tá lá embaixo. Nós não recebemos a verba ainda não do governo. Peito, coxa, galinha velha. Ah, tu tem 15? Eu acho que tenho. É velha, não é? Essa aí vai dar o mesmo jeito. É do Rio, o que ela quer. Você tá apertando? É do Rio ou é a menininha? Ah, menor. Se eu não, a menininha. Ah, a banda é menininha, né? Você quer? Eu não entendo não, assim de menina. É, você quer assim. Você quer ela assim, com o fico do Moela ou aquela sem nada. A banda aqui é menor. Se ajeita, meu amigo. Se ajeita, né? Você vende todo domingo aqui, né? Vende todo domingo. Pronto. E quando não é período de feira, você tem um ponto fixo de vender também? É. É aqui perto, é? É, na outra rua. E é, né? Pronto. Não, mas não tem. Eu tenho um rato encrame na outra rua. É, porque tem aqui um preço justo. Aí quando a gente vai por aqui, tem preço justo. Aí tem a primeira esquina. Pronto, Alho, você já passa na vida de sete a vez. Tem uma ponta aqui. Você passa cartão aqui não, né? É, porque a gente tá liso. Só tá com esse dinheiro. A gente dá aquele dinheiro todinho. Eu vou levar a grandona, pra mandar você passar o cartão, o meu filho passa lá. Que é a grande? Pode ser, então. Pode ser. Deixa eu ligar pra ele. Você tá desocupado dele com a máquina aí. Fui comprar o pica-pau, foi quase 200 reais. É, amor, deu 50 reais. A gente fica com aquela, é. Aí, Lás. Olha lá, eu vou dizer. Sim. Quando, é, o meu filho fica lá sempre. E eu venho, aí eu fico o dia o tempo todo. Tá bom. E passo o cartão. Ah, legal, pronto. Ele vem com o frango, o poço e o frango. Ah, tá legal. É bom? É aqui, pessoal, até o momento. Pega esse coisa. Pronto. É a delete, né? É o que eu vou fazer. Mas, ah, ele vai cortar. Ah, beleza. Pronto. A gente, vamos lá depois. Não, pode ir. E alguma pessoa que estiver assistindo esse vídeo, se quiser, também vai lá. É. 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 Aí, você tem galinha velha, sempre. Tem galinha velha. Aí, na semana, a galinha velha é de encomenda. Sim. Mas, a gente tem um número. O meu filho tem um cartãozinho. A primeira vez que você for, ele já dá o cartãozinho. Ele faz entrega também. Ah, beleza. Beleza. Aí, ele vai entregar. Na água, minerais, potes, e tudo. Tá certo. De frente ao pé, olha. O preço que você usa em construção. Aí, lá, fica a busca. Coisa de materiais. Ele tem que ter feito. O controle já tá aqui. Tá bem. Agradeço. Você apresentou. Coisa de... Coisa de... Coisa de... Coisa de... Coisa de... Daqui pra amanhã, eu posto o vídeo. É no YouTube. É. É. E vocês assistem lá. O nome do canal é Coisas de Arapiraca. Coisa de... Nós já estamos na fase agustra, graças a... Já estamos libertos da pandemia, né? Mais um secretário, eu de máscara, eu... Não, assim, né? Ele veio. É. Mas é independente. Não é nada assim que envolva o governo, não. Minha vida é perder caneta. Olá. Tá bom? Obrigada, viu? Segunda a segunda. Obrigada. Seja, Deus abençoe. Claro, amém. Tchau. Não que pega a porta. 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 10 carnes galega. Abulho hoje, hein? E o feijão, hein? Falei pro rapaz que nós íamos comprar. Falei pro rapaz que nós íamos comprar. Tem que pegar o rapaz que nós íamos. Vem, então, hein? Falei pro rapaz. Tá quase encantado. Falei pro rapaz. Vem, porque ele já tá��ico aqui ali. Vem, já religious. Tômico aqui, ó. Falei pro rapaz. Tô limp deixe eu lá, Raffiá. Ei! Tô awaiting. Rapaz, eu ia comprar, mas pegaram meu dinheiro aí na feira Gastei cem reais em nada, aí se lá no carro tiver, eu ainda volto aqui, viu? Valeu, obrigado Se for analisar, eu acho que curto Ah, vai gastar Sentido, sendo sarcástico, né, pra fazer resenha Agora que quando a gente investe em alimentos, não é à toa não É, tem nada melhor do que você se alimentasse bem Então é isso aí amigos, espero que de uma certa forma Vocês tenham gostado, é um vídeo diferenciado É uma maneira nova de estar interagindo com todos vocês aí no canal Nesse Brasil e quem sabe mundo afora Espero que se você tiver gostado Não foi inscrito no canal, inscreva-se no canal Aperta o sininho de notificação Para se avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo E vocês amigão, os que já são inscritos, vocês fazem parte da minha vida Pode deixar os comentários e capricha aí no joinha E pode compartilhar Valeu, um grande abraço para todos